Barba volumosa, rala, cavanhaque, são muitas opções. A verdade é que a barba faz parte do mundo do homem, cada um tem seu estilo. De acordo com o estilo de vida, tem aquele motoqueiro, tem o mais sensato, aquele mais tímido. Eu acho que realmente tem cada estilo. Acho que os homens estão muito vaidosos também, né? A barba virou um estilo. Então, hoje todo homem que você vê está de barba, né? Mas eu gosto de ter meu estilo próprio, assim, é onde eu me sinto bem, né? E ela invadiu também o mundo dos famosos. Gustavo Lima, Zeneto e Cristiano, Luan Santana. São muitos que exibem uma bela barba. O Henrique, da dupla Henrique e Juliano, já recebeu uma proposta milionária para tirar a barba e recusou. Mas também olha só o tamanho dessa barba. Os homens cada vez mais se cuidando, né? Não é mais só mulher que tem dedicação com cabelo, com barba. Eu sou suspeito para falar que eu sou bem ligado nesse quesito. E para ter uma barba bonita, é preciso cuidados especiais. Passar um balme, um óleo de qualidade, estar lavando ela com shampoo todo dia. E é bom também ter uma pessoa que goste, que te incentive, igual a sua esposa, a namorada, que incentive você. E mais importante também, você ter um barbeiro de confiança para você mesmo estar fazendo em casa e estar estragando ela. O Sidney é o barbeiro queridinho de muitos famosos em Goiânia. Felipe Araújo é um deles. Ele gosta da pele lisinha, mas o sertanejo está sempre mudando o corte do cabelo. Num caso específico, o Felipe é o que mais gosta de mudanças. Ele gosta de um risco, faz uma cruz. Ele está sempre pesquisando os cortes de jogadores europeus, que ele gosta bastante. E aí chega e fala, mano, eu quero isso aqui, faz isso. Aí eu vou e me dou um jeito e faço. E acaba que ele gosta bastante. O Cauã, da dupla Kleber e Cauã, também não abre mão de cuidar da barba. É correria muito grande, às vezes a gente está viajando. E assim, o barbeiro de confiança é algo que a gente tem que prezar muito, né? Então, se eu estou viajando, eu evitar de fazer a barba fora, eu mesmo tentar fazer, eu acho que não vale a pena. A gente espera a hora certa. Uma barba bonita, cheia, sem falhas, é o desejo de muitos homens. E há quem diga que as mulheres preferem os barbúrios. Fica lindo, eu acho charmoso. Faz parte da identidade dele, né? Não tem como não gostar. Fica lindo e eu prefiro. No meu caso, eu fico melhor de barba. Então, tem que... E as meninas que eu me relaciono, as pessoas que eu já me relacionei e tudo, preferem, obviamente. Então, para mim, está dando certo, está bom.